Presidente, gostaria de fazer uso do meu próprio assento. Com a palavra, vereador Milton. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos na plateia, internautas e funcionários. Ainda referente à prestação de contas, eu estou começando agora, mas esse é o processo. Mas o tanto que foi lido aí, até parece que na época não tinha vereador. Tinha muito, aí eu acho que teve muitos apontamentos, que apontamentos esses já foram também corrigidos. Eu acho, acredito, que tem até aí no Ministério Público, tem até um momento que o Ministério Público põe como favorável. Mas, enfim, como eu falei naquela época, e tinha até, se for ver, vereador, vereador que hoje supostamente é oposição, mas vereador que acompanhou o prefeito até o final. E eu não vi, digamos que, nessa época, fazer qualquer tipo de apontamento, qualquer tipo de crítica. Mas a política é assim que funciona. E referente a uma matéria também, presidente, uma matéria que foi colocada na internet, acho que ontem ou hoje, eu não estou sendo usado. Eu não estou sendo usado pelo prefeito, porque eu escolhi, digamos que, trabalhar com o prefeito e também executar o meu trabalho de fiscalizador ao lado dele, pelo motivo que eu quero atender a minha demanda. Eu quero atender, como eu acredito também que ele quer atender a demanda de todos os vereadores. Só que foi essa a minha escolha. Eu acredito no trabalho dele, não é à toa que ele tem vários mandatos. E usado eu não estou sendo, não. Pode ter certeza disso. Eu sou consciente, não sou nenhum jovem aí. E o prefeito, ele tem o atendimento, que muitas vezes eu já briguei com ele, eu já discuti com ele, que ele não consegue atender a cidade também de uma forma, da forma que a gente gostaria. Que nem esses dias aí de chuva, está difícil. Eu acho que todos os vereadores aqui estão sofrendo com isso daí também, inclusive o prefeito. Então eu até respeito ele também em momentos que ele não me atende. Mas eu estou na briga. todo o lado dele, para poder fazer uma parceria, tiver que fiscalizar, tiver que brigar com ele, com certeza eu farei. Mas hoje eu penso dessa forma. Da mesma forma que se fosse um outro prefeito também. Eu não sei se eu vou estar aqui numa próxima gestão, mas se for um outro prefeito e eu estar, com certeza eu vou querer trabalhar junto com ele. Tá, jóia? O meu boa noite e agradeço a todos.